Olá pessoal, hoje o canal Era Uma Vez vai contar para vocês a história Leôncio, o hamster. Mas antes, que tal dar um joinha no vídeo e se inscrever no canal? Na vila havia um hamster de quem todos gostavam. Se tinha um trabalho a fazer, era Leôncio a quem chamavam. Ele consertava calhas entupidas, telhas quebradas e estava sempre pronto se o motivo eram vidraças trincadas. Um dia foi consertar a chaminé do castelo de um amigo, até parecia mal assombrado de tão antigo. No sótão havia figuras movendo-se estranhamente, eram morcegos muito assustadores realmente. No telhado viu que tinha tijolos fora do lugar, então preparou a massa para a chaminé arrumar. Mas começou uma chuva terrível, de raios e vento. Leôncio teve que se proteger e indo para dentro. De repente para ele, um vulto branco apareceu. Era um fantasma? De medo, Leôncio estremeceu. Então quis saber se era um fantasma ou uma flanela. Tentou agarrá-lo, mas o fantasma fugiu por uma janela. Leôncio saiu correndo do castelo mal assombrado. Não quis ficar para ver se o tal fantasma era malvado. Saiu na chuva, correndo, correndo, ofegante. Voltou para sua casinha, onde era mais aconchegante. Essa foi a história Leôncio, o hamster. Gostaram? Um beijo bem grande para vocês e até a próxima! E até a próxima!